Achou? Meu marido, eu sei que está numa dessas gavetas aqui. Ah, parei. Está aqui. Doutor, ele é aqui. Eu quero tirar uma foto desse Sarib. Tchau. Vamos. É uma viagem muito longa, Sarib. Estamos indo para o outro lado do mundo, compão. O Paulo nunca se afastou tanto da Índia. Coloca umas pimentas, Sarib. Pimenta do reino, tempero. Não, não, não. Obrigado. Não, pimenta não. O chai não tem gosto se não tem pimenta. Se não tem tempero. Eu não sei como vocês conseguem colocar pimenta em tudo. Como é isso, Jacopo? Eu tive uma ideia sobre como aproximar você da minha esposa quando chega no Brasil. Qual é a sua ideia, Sarib? E se você tivesse sido contratado contratado para algum tipo de trabalho. Motorista, por exemplo. Sarib, o Gopal não pode dirigir em um lugar onde não conhece nada. Mas aprende fácil. O Rio é uma cidade de traçado fácil. E quem dirige na Índia, dirige em qualquer lugar do mundo. Não é, Gopal? Todos dizem a mesma coisa. Então, eu teria contratado você e nunca mais dê notícias. Por algum motivo que a gente não vai inventar, você estaria passando pelo Brasil. Como você tem o meu endereço, você vai até a minha casa. E quem sabe ela consiga arrumar alguma coisa para você. Sarib acha que ela vai acreditar nessa história. Se você tivesse com você uma carta minha, onde tudo isso era combinado, mais de uma carta até. Pode até ser. Mas e se a Dona Ivone estiver dentro da casa? Ela vai se sentir nas suas mãos, Gopal. O que ela pode fazer contra você? Nada? Para aqui, para aqui. Aqui, aqui. Para aí. Está chegando alguém? Não. Não. A verdade é que a internet derrubou as fronteiras, eliminou as distâncias e possibilitou a produção compartilhada entre vários países, o que nos permite estar hoje aqui, comemorando esta parceria. Estou perdido. Entrem. Entrem. Namastê, namastê. Sejam bem-vindos. Namastê, Pupal. Namastê, Pupal. Não repare na casa simples. É pobre, mas é bastante limpa e acolhedora. Fique quieto, Erguer. Marido, cadê Sarib? Sarib? Sarib saiu cedo para tratar de negócios. Saiu assim que o sol se levantou. E provavelmente vai chegar no fim da tarde. Gopal estava experimentando o chai. Um pouco com pimenta e o outro com um pouco mais de pimenta. Sentem, sentem, sentem. Are, vou fazer um chai. Durga, por favor, não se incomode. Sarib não vai sair da casa de Durga sem provar o meu chai, Are. Are, chá, chá, chá. Gopal, esse Sarib é mesmo um empresário brasileiro como o Durga falou? Sim, Sarib. E qual o ramo de negócios dele? O ramo? Não lembro, Sarib. Ele estava de férias, na verdade. O qual que você sabe desse homem? Não me esconderão. Não me esconderou. O que você sabe desse homem, em ninguém esconderou. O que você sabe desse homem, em ninguém esconderou. Amém.